Cerca de 12 mil quilômetros serão percorridos entre esta terça-feira até o mês de maio. É o Acrimat em Ação. O maior programa itinerante da pecuária de corte de Mato Grosso irá visitar 30 municípios através de 4 rotas. A sexta edição, como as anteriores, irá colher informações e divulgar conhecimentos técnicos. O maior produtor de carne bovina do país com 1 milhão e 320 mil toneladas. O segundo maior exportador brasileiro deste produto com 317 mil toneladas. 20 anos sem um caso de febre afitosa entre os 29 milhões e 300 mil animais. O maior rebanho bovino do Brasil. Alguns números da pecuária de corte matogrossense. Antes de tudo, uma atividade econômica que exige gestão e sustentabilidade. Não adianta você falar em sustentabilidade ambiental, porque eu não sei a quem se interessa. O produtor precisa ter lucro. Se ele tem lucro, ele estará aberto a aplicar todas essas inovações que existem hoje e a cumprir a legislação da melhor forma. Armindo Neivo Kichel é pesquisador da Embrapa em Mato Grosso do Sul. Até maio, ele será um dos palestrantes em 30 municípios matogrossenses durante o Acrimat em Ação. A sexta edição tem como tema geral a intensificação racional da produção de bovinos de corte. Para torná-la rentável, Kichel propõe quatro tecnologias de custo zero. E nós vimos que hoje dentro da atividade no Brasil, não só no Mato Grosso, nós temos, claro, muitos proprietários e poucos pecuaristas. Pecuarista é aquele produtor que entende da atividade. Então nós vamos listar nesse giro quatro tecnologias de custo zero, que sem elas a pecuária de corte não é rentável. Escolher a espécie forrageira, para evitar a morte súbita, a degradação, uma ótima formação do pasto, um bom manejo respeitando a altura e a saída, colher eficientemente a pastagem e descartar animais de baixa produção. O pesquisador da Embrapa ainda propõe a criação do gado em sistema de confinamento ou semi-confinamento, com uso de suplementos e melhoramento genético. É para obter um ganho de peso mais rápido e um abate precoce, entre 15 e 30 meses. Nem toda tecnologia tem custo, e sim o conhecimento. Vimos que hoje o tema básico é levar informação ao produtor. Informação gera conhecimento, e conhecimento gera produtividade, gera lucro. E a produção, se nós pudermos aumentar mais a produção por área, nós evitamos desmatamento, como foi visto. O animal, se nós pegarmos ecologicamente, um animal abatido com 24 meses e um animal com 40 meses, quem emite mais gás de feita estufa por quilograma produzido. Então sempre o animal precoce vai causar menos impacto ambiental, vai produzir uma carne de alta qualidade, vai ser rentável para o produtor, aumentar a exportação, os ganhos. A intensificação racional da pecuária de corte pode contribuir com um compromisso assumido pelo governo de Mato Grosso durante a Conferência Mundial do Clima em Paris em dezembro. Reduzir a zero o desmate legal aqui no Estado nos próximos cinco anos. De 96 para cá, nós aumentamos tanto a produtividade, que se a gente mantivesse os mesmos níveis de produtividade daquela época, nós teríamos que ter desmatado 16 milhões de hectares a mais do que nós já fizemos. Além disso, nós já passamos mais de 3 milhões de hectares de pecuária para a lavoura. E o nosso rebanho vem crescendo, inclusive em termos de números de animais. Nós queremos agora, a nossa meta é aumentar a nossa produtividade. Então dentro da mesma área, através de intensificação, é perfeitamente possível nós elevarmos a quantidade de carne por animal produzido. Além de divulgar conhecimentos técnicos, o Acrimat em Ação pretende colher informações sobre a pecuária matogrossense junto a pelo menos 5 mil pessoas. Anualmente a gente faz o evento e as demandas dos produtores surgem, quer seja, do funcionamento das reparações públicas, estaduais, federais, das condições das rodovias, incluindo pontes, das questões do atendimento ao credo, do funcionamento dos agentes financeiros, os órgãos de defesa. Enfim, todo o problema que surge lá, eles relatam com muita franqueza, com muita honestidade. E nós formatamos então cobrança ao setor público, oferecendo não apenas como cobrança, mas como uma contribuição propositiva, no sentido de que se o governo sabe dos problemas, ele haverá de contemplar melhor, através dos instrumentos orçamentários, o atendimento a essa demanda. E desde 2011, o Acrimat em Ação já fez contato com 17 mil pessoas. Somente no ano passado, 5.300 pessoas participaram do programa itinerante.